Fala, rapaziada! Aqui é Eduardo Barão, diretamente de Nova Iorque. Estou aqui nesse lugar lindo chamado Riverside Park. Para contar que na próxima segunda-feira, 11 horas da manhã, começa a Band News Station comigo e com a Carlinha Bigato. Está todo mundo convidado, hein? Na Band News FM tem estreia de programa para você. Valeu!